Música Há 20 anos, quando a coleta seletiva ainda não atingia toda a capital, um grupo de mulheres da zona leste de Porto Alegre arregaçou as mangas e criou um centro de reciclagem do lixo. Eram mulheres da Vila Pinto, indignadas com a situação de vulnerabilidade. Elas transformaram o lixo no seu material de trabalho e sustento. Hoje, este centro ganhou mais equipamentos e nós vamos conhecer um pouco da história dessas pessoas. Música No início, eram 12 mulheres empenhadas em lutar contra a situação ruim, obter um ganho para manter a casa, criar os filhos. À frente estava Marli Medeiros, uma líder comunitária que despontava no movimento de mulheres. Como as mulheres me desafiaram, né? Dizendo assim, o que a gente precisa é trabalho, é alguma coisa que a gente faça. E a grande maioria das mulheres que frequentavam na época a minha associação eram mão de obra do tráfico. E aí, como eu dizia e criticava às vezes, né? Que aquilo não podia, que elas iam parar na cadeia, que as crianças iam ficar sozinhas. Uma me desafiou, tá, Marli, mas aí tu critica e tem uma solução, tu tem uma receita. E eu fui atrás da receita. E aí fiz um curso, e demorou essa receita. Isso aí foi lá nos anos 80 ainda, né? Depois que eu fiz um curso em noções básicas de direito, que as minhas relações aumentaram, porque aí eu me tornei uma promotora legal popular, participava do movimento de mulheres, e aí, conversando com muitas outras pessoas, eu fui parar em Mar del Plata, que era o encontro preparatório para o Encontro Mundial de Beijing, que era o latino-americano. Conheci, então, o Matildo Sequim, que tinha trazido a ideia de um galpão de reciclagem para Porto Alegre, e que me mostrou o filme Ilha das Flores. Aliás, ela mostrou para todas as mulheres que foram nesse encontro. E aí surgiu a grande ideia, né? A colégia seletiva, um galpão só de mulheres, até porque eu estava sendo ajudada só pelas mulheres, daquela viagem, né? Que foi ali que nasceu a ideia do Centro de Educação Ambiental, nasceu o nome, nasceu a ideia, nasceu a possibilidade, nasceu as ajudas de todas as outras mulheres. Hoje, no galpão, são 45 mulheres que têm um ganho médio de pouco mais que um salário mínimo. têm creche para os filhos e movimentam, em média, 130 toneladas de material reciclável por mês. Aqui, elas passam, em média, oito horas por dia em volta das mesas para a separação do lixo seco, que chega direto dos caminhões vindos da coleta seletiva da Prefeitura e de parceiros. Todo o material que chega é separado por categoria, prensado e agrupado para ser vendido na ampla cadeia de reciclagem. Nossa cidade, infelizmente, não é diferente das outras. Ela ainda não tem uma consciência ambiental, está melhorando aos pouquinhos, mas pode melhorar muito mais. Primeiro, porque não respeitam o dia de entregar a coleta seletiva. Eu acho que a pressa, que é a correria do dia a dia, as pessoas buscando o seu sustento também, não se preocupam muito com isso, colocam em qualquer dia, e aí acaba sendo levado para o ateu sanitário, se não colocar no dia da coleta seletiva. Infelizmente, ainda falta consciência sobre o que representa esta economia. Somente na capital, segundo dados do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, são 17 unidades de triagem que oferecem empregos diretos a cerca de 800 pessoas, mas somente 3% de todo o resíduo gerado na cidade é efetivamente reciclado. Nós, todos os galpões, que hoje eu sou da coordenação do Fórum dos Catadores de Porto Alegre, eu tenho certeza que todos os galpões, eles impulsionam a economia da cidade. O prefeito Portunati tem consciência disso, porque aqui, por exemplo, nós ganhamos, o pessoal ganha um pouco mais de um salário mínimo, mas tem galpões que já ganham muito mais de mil. Agora, com a crise, parece que deu uma baixada, alguma coisa assim. Tem gente que está reclamando que diminuiu também o consumo e que aí diminui o material, né? Petiane conhece bem as atividades que executa. Há 13 anos, no galpão, se orgulha em dizer que criou os filhos como fruto do seu trabalho. Eu tenho quatro filhos. Um é de 15, eu tenho de 14, eu tenho uma de 6 e a menor tem 4 anos. Todos eu sustentei do meu trabalho que eu tenho hoje, graças a Deus, com bastante dignidade, que é o galpão, o CTVP. Criei eles com todos eles trabalhando só aqui. E eles ficam aonde? Eles ficam na escola, né? Os três mais velhos ficam na escola, a pequena fica na creche. E depois, no período anterior, eles ficam aqui no SEJAQ, que é o projeto voltado para crianças e adolescentes, que também tem aqui. Já a Tatiana retornou há poucos meses ao galpão e também acha importante o seu trabalho. Ah, eu gosto de trabalhar assim, né? Para ajudar em casa, família. E muita alegria aqui, eu brinco bastante com as gurias. E pagar as continhas. A dona Natália está desde o começo do centro de reciclagem aqui da Vila Pinto há 20 anos. Dona Natália, o que mudou nesses últimos 20 anos aqui o trabalho? Muita coisa mudou, foi indo. Desde o começo era um ponto e tinha muito mais coisa. Só que não tinha aquela parte lá nos fundos. Não tinha quando eu comecei aqui ali. Não era tão grande? Não, agora ficou. E agora essa mudança melhorou um eito também, né? Porque antes era mais ruim. Além dessa parte de equipamento, o que mudou na relação de trabalho? A filosofia de vocês, pelo que eu vejo, continua a mesma? Continua. Pouca coisa a diferença. O que a gente gostaria de mudar mais era o salário, né? Que isso aí, todo mundo gostaria. Ganhar um pouco mais. É. Mas vai mudando, vai indo devagarzinho. Eu tenho sete filhos. Três homens e quatro mulheres. Mas todos são casados. Todas, não, moram tudo perto. Só um mais longe que eu moro na Ristinca. Mas tudo mora pertinho. Mas, graças a Deus, creio muito bem meus filhos. Serlei é outra que está desde o começo. Hoje, ela é a coordenadora do Centro de Triagem da Vila Pinto. Saiu pequena da região das Missões e aqui, na capital, sempre morou nesta comunidade. Faz questão de ressaltar sobre a importância do trabalho com a reciclagem. O trabalho, ele é assim, com os anos, tu vai aprendendo, entendeu? Tu vai aprendendo. Cada dia é um aprendizado, né? Como a gente diz. Então, pessoas diferentes, pessoas novas. Pessoas que já vieram várias vezes trabalhar com a gente, entendeu? Então, é pessoas da comunidade que tu já conhece. Tu sabe como lidar com elas. Porque não é coordenação. A gente consegue fazer com eles amizade, sabe? Ter uma amizade boa no trabalho. E isso é uma das melhores coisas que pode acontecer. O resíduo descartado nos vários bairros da cidade faz diferença não apenas no orçamento, mas na vida dessas mulheres, na forma como elas enfrentam os seus problemas. O galpão aqui não é um lugar para te encher os teus bolsos de dinheiro. O galpão também é uma coisa para o ser humano se encontrar, entendeu? Porque várias pessoas que às vezes vêm trabalhar com a gente, eles têm dificuldade não só de dinheiro, entendeu? mais dificuldades, tipo relacionamentos, problemas familiares, entendeu? E a gente trabalha esse lado do ser humano também, sabe? Bastante amizade. Quanto tempo nessas idas e vindas, há quanto tempo tu trabalhas aqui? Cinco anos. Cinco anos. E agora? Agora, de novo. O que tu tem o principal aqui de aprender, o principal para separar o lixo aqui? Como é que é? Ah, eu aprendi mais nessa parte aqui. O que é essa parte? É o leite com leite, pet com pet, papel com papel, plástico com plástico, alumínio, papel marrom e colorido, jornal com jornal e muitas coisas também. Aqui é bom porque a gente, né, dialoga todo dia um com o outro, a gente troca experiências de vida, assuntos, até um problema que tu tem dentro de casa, que tu não consegue resolver com si, tu pode trazer aqui para o grupo, né, para a nossa equipe na mesa, até mesmo com a nossa coordenadora, com a Cileia, a gente tem um ótimo convívio, assim, para ir abertamente para conversar nossos problemas um com o outro. O centro de triagem da Vila Pinto foi idealizado por mulheres e tocado durante muito tempo só por mulheres. Mas alguns homens também integram a equipe. O senhor trabalha aqui há quanto tempo? Há seis meses. Seis meses? E como é que é trabalhar no meio dessa mulherada? É bom. É? É bom, é divertido e tudo. Tem gente acompanhando, né, e fazia um tempo, já trabalhei aqui, saí, né, fui morar na praia, voltei e voltei para cá de novo. O que o senhor faz aqui? Aqui eu faço de tudo, né, um pouco. A gente puxa as bombonas, classifica, vai na prensa, prensa, tudo um pouco de cada a gente faz, né. Já a gente faz. Depois de separado, o material é vendido para parceiros. Os preços variam de acordo com o mercado. Basicamente, todos os materiais feitos de plástico, vidro, metal e papel seco são reaproveitados. Entre eles, embalagens de leite longa-vida, brinquedos, caixas, canos metálicos ou de PVC. O maior problema é que ainda poucas pessoas fazem esta separação. O lixo da coleta seletiva, ele é tão misturado, tão misturado, e aí vem gato morto, aí vem cocô de cachorro, né, além do que podia ser rico, rico, porque vem em sacos pretos. O saco preto é para botar o lixo molhado. Então, a sacolinha de mercado, o saco azul, qualquer outra cor de saco, que não seja o branco, que o branco é de hospital, né, qualquer outra, a gente já identifica como lixo seco. No saco preto, nem o gari sabe se é molhado ou se é seco. Quando mais pessoas efetivamente separarem o lixo, mais empregos serão oferecidos nos centros de reciclagem como o da Vila Pinto. A separação, assim, as pessoas acham que é tão difícil. Não é. É só separar o lixo seco do orgânico. Isso para nós, para os galpões, para a gente, isso já é uma, assim, a melhor coisa que eles podem fazer é isso para nós. Só fazer a separação correta do seco do orgânico. O material vai chegar limpo para a gente. O material vai chegar limpo para a gente. O material vai chegar limpo para a gente.